Fala galerinha da Sclef Brasil, beleza? Sejam bem vindos a mais um grande vídeo E esse é o nosso grande clássico, quadro, faço ou não faço? Bom, detonado de God of War, estamos aí meio que quase no fim E então, o que eu estou fazendo galera? Eu estou fazendo quadro, faço ou não faço? Dessa vez eu vou apresentar para vocês 3 grandes jogos, tá ok? Esse jogo que eu estou jogando, vocês com certeza já devem conhecer É o nosso grande clássico, Urban Shows, por várias vezes eu mostrei isso para vocês, esse jogo E vamos lá né, eu estou mostrando ele aqui, é um jogo de FPS, muito louco Praticamente cada passo não faço, eu mostro uma tela para vocês Ai 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 ai, olha só, olha só, que violento Beleza, vamos lá, é legal, eu gosto pra caramba desse jogo, eu acho muito, muito bem feito Olha o Headshot, eu mostrei ele para vocês, mas acho que é a terceira vez que eu mostro esse jogo no quadro Faço ou não faço? E bom, na última vez, como deu empates nos jogos Eu tive que escolher de própria decisão, né, o God of War 2 Então, ficou nesse esquema aí Então, eu estou mostrando aqui para vocês o Urban Shows Mas temos muito mais jogos, tá galera? Eu não sei nem porque eu estou trocando arma aqui toda hora Mas, beleza Bom galera, então, esse aqui é o Urban Shows É, estudo FPS, nós somos policiais e tal Então, nós temos que fazer umas missões aí para conseguir ajudar O... salvar pessoas Coisas do gênero, tá? Então, é isso aí galera Esse jogo é o primeiro da lista Eu vou dar um corte aqui e mostrar para vocês Um pouquinho do segundo jogo Até mais porque eu nem leio, não sei nem o que tem que fazer aqui E é isso aí então galera Eu vou dar um corte aqui E já, já, eu volto no segundo jogo Beleza? Beleza galera Voltei O próximo jogo É, esse jogo que vocês estão vendo aqui Muito naipe É... Vocês com certeza, né Devem conhecer o jogo Conhecido mais como Van Helsing Eu acho muito legal ele Não lembro nem como que joga aqui Mas, beleza Nem lembro o que tem que fazer Mas, é isso aí Bom, esse jogo, ele... Nós temos que lutar contra os inimigos Muitos inimigos A procura de famosos Vamos dizer assim Como eu posso dizer para vocês Monstros, né? Monstros catalogados aí Em vários lugares do mundo Como... Como que eu posso dizer Você encontra... Você encontra... Nossa, não sei Tipo, Frankstein Monstros desse gênero Tá galera? Tem... Eu não... Eu tô no comecinho do jogo aqui, tá? É por isso que... Eu não lembro nem qual que faz o negócio para ir para ele, tá ligado? Vai velho Qual que faz? Não é X, não é bolinha, não é triângulo Não é R1, R2, não é R2 Tentar um aqui, né? Ah tá, é R1 e bolinha Tá galera Deixa eu só ver aqui Vou mostrar um pouquinho de cada jogo para vocês Na minha opinião, eu curto muito mais... Ó, ó, ó Começamos já Com... Um mestre, ó Tem aqui... Calma, mira no cara aí, velho Ó, esse é um Weed Sei lá o nome dele Ai, ai, ai Tá, é violento É violento Tá, ó, sustoação aqui Pega o chapéu Pega o chapéu Não, 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 não Ó, rola Quando ele pega o chapéu ele é mais forte, tá? Pega aqui Peguei o chapéu Olha só, olha só galera Ele já perdeu o chapéu E vou matar ele Beleza Rapidinho Só para mostrar para vocês um pouquinho do jogo Acho que é bem legal, assim Eu curto para caramba esse Van Helsing Já zerei ele umas duas vezes, mais ou menos E é isso aí, galera Eu acho bem legal esse jogo Eu estou cortando todas as cutscenes aí Ela é estilo meio Dave and McCray Em relação, assim, às missões E tem como a gente upar as armas Mexendo essas coisas aí E sempre vamos comprando mais Eu estou cortando tudo aí para vocês Mas de boa É... Eu acho que é até bem legal, tá? Então é isso aí, galera E fica aí para vocês o segundo jogo Espero que vocês gostem, tá? Eu acho bem interessante esse jogo Eu gosto muito E é um jogo que eu recomendo vocês a jogar também É bem divertido Então é isso aí, galera Eu vou deixar esse jogo por aqui E vou ao próximo jogo, tá ok? Eu vou dar um corte E quando eu estiver no último jogo Que na minha opinião é o melhor Eu volto Tá ok, galera? Beleza, galera Voltei aí Esse é o terceiro jogo É um outro jogo de FPS Muito naipe Esse jogo ali Bem legal Eu acho que sinceramente É um jogo muito foda É... Nosso principal objetivo desse jogo Nós somos um espião infiltrado Tentando descobrir a organização secreta De uma outra equipe Eu não lembro o nome, tá? De core E nem vou saber Até porque Eu não busquei isso da história de nada, tá? Não lembro nem o botão do bagulho direito Mas de boa Bom, sem mais deixar vocês na curiosidade Este jogo é mais conhecido como Metal Gear Solid 3 Snake Hatter, tá? É... Eu não sei nem como que eu pego aqui o meu negócio Não, velho Aí, tá vendo? É tenso a situação Mas beleza, galera Snake Hatter É a versão desse Metal Gear Solid 3, tá? É muito foda, na minha opinião É um jogo que eu gostei bastante, galera E, ó Peguei o negócio aqui já Peguei umas armas, né? Tá, tem que Cortar isso aqui pra vocês rapidinho Beleza Tô com uma arma já Não lembro nem qual que mira Tá, eu acho que Eu acho que é o quadrado que dá tiro, né? Bom, galera Eu não vou ficar prolongando esse jogo não, tá? É só pra mostrar pra vocês, tá? Vou... Esse jogo Como que ele é mais ou menos Aqui que a gente tá no comecinho da missão ainda e tal Entendeu? Aí a gente tá chegando Ó, aqui a gente vai ter nossos primeiros inimigos Ó, não Aqui não, aqui não Mais pra frente Olha só, olha só Lembrei como que eu atiro Ah, essa arma aqui é só uma porra de uma arma tranquilizante Já lembrei já De onde a gente tá Eu vou fazer o seguinte Eu vou dar um cortezinho E quando eu vou lá pra frente Pra procurar o primeiro inimigo de verdade, tá? Aqui é só um jacaré E se ficar perto também Por mais que ele esteja dormindo e pisar nele Ele morde a gente, tá ligado? E a gente perde o sangue mesmo Então eu vou procurar um inimigo mais pra frente Quando tiver com um inimigo Só pra mostrar pra vocês Ah, como é legal Eu gosto desse jogo bastante Eu vou lá e mostro pra vocês, tá ok? Vou dar um corte E já eu volto Tá ok? Beleza, galera Voltei Eu dei um pause aqui Só pra... Entendeu? Porque a situação é tensa aqui Que tem um inimigo aqui Olha só, olha só Atira no cara, rapaz Eu tô morrendo aqui, velho Vai Aí, eu tirei um dado tranquilizante no cara Acabou as balas Tô lascado Eu vou morrer aqui, velho Aí, acertei os dois caras Só pra mostrar pra vocês aqui Mais ou menos Eu acho legal esse jogo, velho Na moral, galera E... É até que interessante Então é isso aí Eu gosto bastante Tomara que vocês escolham esse jogo Mas vai dar a escolha de vocês, tá? Então é isso aí, galerinha Eu vou ficando por aqui Peço pra vocês Se inscrevam no canal Avalem, comentem Dê um like se gostaram E adicionem o vídeo nos favoritos Tá ok? Então é isso aí, galera Um grande abraço A todos vocês E... Vá... Calma aí, na cabeça Rapidinho Ah, não, velho O cara me derrubou Não, eu vou matar esse cara primeiro Cadê ele? Vai lá Não, cara Ele não pode morrer Não, quer dizer Ele tem que morrer Aí, galera Derrubei Então é isso aí, galera Um grande abraço a todos Dessa vez E... Vá... Deu Vá... 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 Vá...